Anubia Anubia Ou Hanubi em inglês, eu acho que é Hanubia Mas eu vou falar Anubia Que enche só missa né, tudo fica lá em baixo Pascou 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 Lanubia Lanubia Lanubia, Lanubia Lanubia Mas o que acontece Ela é um lugar Mas o que acontece He will try to escape once he detects the danger. Ravenbeak's search for Metroid DNA poses a threat to the galaxy. He will never give up. The odds are still not in your favor, but you must end things here. I am searching for his location. Return here later for an update. Vamos salvar. Let's go! GUNCHENT 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 TANCA DE MISSIL ADQUIRIDO CAPACIDADE DE MISSILHEMENTO 2 GUNCHENT 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 Vamos lá. Vamos lá. De Hanoubia para Ferenia. Gente, obrigado por assistir. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.